Também aconteceu a convenção do candidato Clécio Vidal do PP. Os empresários Clécio Vidal e Adriana Portes foram confirmados para disputarem a eleição majoritária na cidade de Matinhos. A confirmação aconteceu na convenção do Progressistas e do Agir, realizada nesta segunda-feira. Nós vemos antigos políticos já, que fizeram no passado, né? Mas a cidade precisa avançar, ajudam pessoas novas na política dessa oxigenação e relacionamento com o governo do estado que a gente tem. Eu acredito que a gente pode contribuir muito para esses próximos anos da nossa cidade. Estamos aqui ao lado do Clécio, né? Uma pessoa maravilhosa e nós queremos mudar, mudar a nossa Matinhos, né? Precisamos de ideias novas, né? Porque precisamos caminhar para frente, né? Então estamos aqui para isso e lutamos aí por uma Matinhos melhor sempre. Durante a convenção do Progressistas, a coligação será com o partido Agir. O nome de Clécio Vidal e também de Adriana Portes foram anunciados como candidatos a prefeito e a vice-prefeito, ao lado dos vereadores. A coligação terá apoio do deputado federal Toninho Vante. Ele foi representado pela presidente do Progressistas de Guaratuba, Dariane Lettner. É um deputado que não esquece de nenhuma cidade, seja desde o lado do início de Antonina, Morretes até Guaratuba. Aqui em Matinhos, o deputado federal Toninho já destinou mais de 6 milhões de reais. Ou seja, a gente investe em Matinhos, acreditamos em Matinhos e vamos para cima com toda certeza.